Olha ali quem tá vindo! Não sabe esperar não, hein? Ih, tá vindo! É muito ali! Vai haver um engarrafamento! Legal, gente! Voltei a gravar aqui! Eu não sei o que o ser humano tem na cabeça! Não dá pra entender, não! Aí, ó! Calma! Tô até com a mão tremendo aqui de medo! O que que vai haver? Se tá sabendo que lá em cima já tá a fila parada porque tá havendo ali na frente, ó! Olha o que que vira lá, ó! Olha o que que tá virando na folha, ó! Olha aqui atrás, gente! É fofo! Ah, cachorro! Cachorro é prioridade, hein! Cachorro é prioridade! É isso mesmo! Na hora que liberar isso aqui vai ser aquele vucu-vucu porque tá formando duas filas! Não! Ser humano eu vou te falar, gente! Não tem jeito, não! Ah, o cachorro, galera! É! Uns obedecem, outros não! É difícil lidar com o ser humano, viu! Olha o que que vai virar isso aqui! Olha pra trás! Aí! É só o sangue de Jesus pra ter poder! Nós vai até enfiar um pouco pra dentro aqui porque isso aqui na hora que liberar vai ser um tormento! Ó! A gente vai ter que sair da entrada! Entendeu, né? Agora vocês estão entendendo o que que é ser! Na verdade, até ter consciência e respeito, né? Sei lá! Onde é que nós vai entrar? Pra vocês verem que não é brincadeira, não! Vem! Nós saímos fora da estrada, de medo! Porque senão eles vão espremer nós lá, ué! Não tem outra opção, não, gente! Eu acho assim, que o ser humano em si deveria ter um pouco mais de consciência nas rodovias, ó! Quem tá do lado de cá sabe que tá esperando, sabe que uma hora eles vão liberar lá em cima, né? Mas acontece que o lado de lá tá lotado! Lotou as duas pistas aí, ó! Quem tá com o propósito de chegar em casa e... Sei lá! Em tal hora marcada pode esperar lá pra... Pra noite, né tio? Não, mas daí não vem ao caso! Eu tô querendo dizer assim, é a falta de consciência do ser humano, né? Dos motoristas! E ainda tem gente que acha ruim quando a gente fala! Entendeu? Dá vontade de entrar lá no meio pra mostrar! Com misericórdia, senhor! Oi? Gente, nós saímos da pista! Eu vou mostrar pra vocês onde nós tá! Lorenão, sai daqui não, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde a gente se enfiou! Ó, aqui é a rodovia! Aqui nós tá na Serra do Cadeado, no início, gente! Vocês que tão vindo pra cá, tá em manutenção! Olha lá em cima! Tá? Tá? Aonde tá... Ficar de olho aqui assim... É pra você entrar uma aqui também! Nas minhas costas! Aonde tá? A parada lá em cima da manutenção do asfalto! Olha onde nós se enfiamos aqui! Tá? Que é uma roça de trigo! Então tem que esperar, gente! Mas tem aqueles que se enfiam no meio de forma dupla... Forma dupla... A passagem, né? Vai entupetando todo mundo ali, vai entupetando... E quando você pensa que não... Você é perigoso ser atropelado também! Então vocês aí que tá vindo aí pra Curitiba, pra Ponta Grossa... Tá sim! Entendeu? Um beijo a todos vocês aí do canal... Mas muito cuidado aí... E consciência, né? Fui! E esperar, né gente? A gente não sabe a hora, né? Mais uma hora nós sai daqui, tá? Beijo! Olha lá minha turma! Oi, Lu! Oi, tio! Aí, ó! Tio tá no volante! Oi, pai! E aí, pai? Belezeira!